Lançado há cerca de 20 anos, a franquia Test Drive já recebeu versões para praticamente todas as plataformas, explorando a diversidade de gêneros e a possibilidade contida dentro do estilo corrida. A mais nova aposta da Atari é transformar a série em uma espécie de RPG online, infelizmente sem os cavaleiros medievais e os belos unicórnios. A pista de corrida é uma paradisíaca ilha vaiana, que foi fielmente retratada no game graças a fotos de alta definição via satélite e pesquisas locais feitas pela produtora. A ilha permitirá com que, como nas edições recentes do Need for Speed, o jogador procure por adversários nos mais variados trechos. Sem pagar nenhuma taxa para jogar online, esse jogo permitirá que o motorista convide para uma corrida qualquer um dos cerca de 360 possíveis adversários que apareçam em seu radar. A partir do momento que o desafio é aceito, os dois jogadores têm a pista liberada e nenhum dos demais usuários presentes na ilha poderá interferir-los. No total, mais de 125 modelos de carros e motos estarão presentes na obra, passando por marcas como Dodge, Mercedes, Lamborghini, Ferrari, dentre outras. O ambiente na ilha também contará com diversos shoppings e lojas, que poderão ser úteis ao jogador, vendendo peças mecânicas ou até oferecendo missões. Os tiras não ficarão apenas comendo rosquinhas. Os motoristas deverão tomar cuidado com a velocidade, pois patrulhas da polícia rodoviária estarão espalhadas pelos cenários apenas esperando um pequeno deslize para iniciar uma perseguição, e assim aplicar uma bela multa. Graficamente, o jogo usa e abusa do efeito de borrão na tela, com o objetivo de aumentar a sensação de velocidade. Mas o gráfico e o visual em geral do jogo fará com que você jogue sempre sorrindo. Vale a pena ao menos fazer um test drive nesse jogo. Entendeu? Test drive.